Olá pessoal vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid e nesse vídeo eu gostaria de dar algumas dicas para você que está querendo começar o seu sistema do zero e já de antemão se caso vocês gostarem desse vídeo dá um curtir se inscreva no canal compartilhe esse vídeo para os seus amigos e se caso vocês quiserem acompanhar o canal basta ativar o sininho de notificações ok vamos lá bem pessoal vamos dar início ao vídeo e nesse vídeo aqui pessoal quero lhes passar uma ideia aqui uma dica para você que está começando esse sistema do zero e ainda não comprou nenhum equipamento então você que está querendo montar um sistema desses off grid primeira dica que eu vou dar para vocês é e a principal dica não compre nenhum equipamento sem antes de você pesquisar esse sistema por quê? porque cada equipamento desse sistema eles são relacionado ao outro então se você às vezes porque viu um eita o painel ali de 315 watts e tá é barato vou comprar logo ele compra o painel você vai ter que comprar agora um controlador que seja compatível ou seja que dê o resultado daquele painel porque se você colocar um controlador fora daquele padrão você vai ficar com sistema mal dimensionado e vai ter muitas perdas então eu quero lhes falar aqui é que muitas pessoas no meu canal aqui do youtube e também pelo whatsapp às vezes ficam me perguntando e vem dizer a mim se não me ajuda aí a montar meu sistema e eu já comprei teve uma vez um que disse assim eu já comprei um painel de 315 é comprei dois painel de 315 comprei um controlador aí de 20 amperes é um inversorzinho de 1000 e comprei quatro bateria de 60 amperes eu fiquei olhando assim eu fiz poxa para montar o teu sistema dá para montar? dá, mas esse sistema ele vai ter tanta perda e vai ter tanta perda que você vai perder praticamente se brincar e a metade do seu dinheiro que você investiu nisso aí, por que? vamos supor aqui as baterias, se você for colocar baterias de 60 amperes isso aí é uma outra dica já, se você futuramente quiser aumentar esse sistema você vai ter que sempre colocar bateria de 60 amperes então por que se você for comprar uma de amperagem maior vai funcionar? vai, mas vai ficar mal dimensionado vai chegar uma hora que uma bateria vai ficar roubando carga da outra então é viável que você quando for comprar uma bateria sempre siga a capacidade todas iguais na hora que você for aumentar o seu sistema da mesma forma os painéis então pessoal, você que compra os equipamentos antes de pesquisar, não façam isso, pesquise antes procure saber direitinho como funciona o controlador de carga, eu vou deixar aqui um vídeo na descrição também aqui na tela final, um vídeo falando sobre controlador de carga PWM e MPPT, como é que eles funcionam então, os inversores eu vejo muita gente, outra dica também, eu vejo muita gente que nem vê se o inversor é de 50 ou de 60 Hz então isso também influencia muito pessoal, aqui mesmo no Brasil a frequência daqui é 60 Hz, mas como você geralmente compra esses inversores da China você tem que pedir a frequência ideal daqui, então se você não perguntar, possa ser que ele mande errado então você tem que perguntar, você tem que pesquisar direitinho todos os equipamentos de sistema, também vou deixar aqui um vídeo na descrição falando algumas dicas sobre inversor, na tela final também vai ter esse vídeo, vou deixar um vídeo aqui de bateria estacionária as coisas técnicas delas para que ela possa funcionar bem e os painéis pessoal, painel solar existe muitos de vários potências diferentes, existe de 100, existe 150, existe de 250, 265, 300, 315, existe vários então não saiam por aí comprando sem saber o que você está fazendo então é um conselho que eu vou lhes dar, pesquise bastante antes de montar o seu sistema ok pessoal, então se caso vocês gostaram dessa dica, até o próximo vídeo